É o crepe Que que é Que que é dar o crepe? Quebra Quebra? Não, eu tô subindo já, já foi Meu Deus do céu Você vai ver eles voando aí daqui a pouco Ó Tá, tá Fala um negócio pra você O que que é? O crepe não dá Viu? Aquilo ali vai longe Assim ó, voa todo lado Daqui a pouco você vai ver a avó andando aqui em cima Vai passar aqui em cima Mas então, e você viu Você viu quando eles chegaram aí? Foi verdade, hein? O senhor viu o que tá acontecendo? Vem de avião aqui De helicóptero pra visitar o senhor O que que é isso? O que que é isso, cara? O que que é isso? Aí tem bala na agulha, hein? Ele cobra o menino Não, agora, cara O negócio tá mostrando o pessoal Que o nome tá longe mesmo, né? O cara veio aqui e falou que lá Lá na região dele é só vovô Anésio Só vovô Anésio